Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br do Instituto da Física da USP e membro do Comitê Assessor da Presidência da Capes. Ele possui graduação, mestrado, doutorado em livre docência pelo Instituto da Física da USP. Então agora eu passo a palavra para o professor Helio Dias. Oi pessoal, muito obrigado. Eu fico, desculpe essa pequena falha nessa questão do link que foi divulgado ontem. Essa é a questão da tecnologia que nós estamos ainda, infelizmente, se adaptando a ela. Mas nós vamos aprender uma hora. Bom, eu queria então agradecer principalmente a Elisa, a Maria Beatriz Binhares e a Elisa Oliveira por estarem aqui com a gente, discutindo. Esse tema, que é um tema, no caso do nosso Instituto, que completa esse ano 11 anos, ele tem, com certeza, dentro do seu foco, a primeira infância. E principalmente através de duas pessoas, que é a Elisa e a Maria Beatriz. Eu, então, queria, na verdade agora, apresentar um pouco as pessoas, começando primeiro com a professora Maria Beatriz Martins Binhares, professora associada, sênior do Departamento de Neurociência e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, membro também do nosso Instituto. A Elisa Oliveira, que é a atual diretora de Relações Institucionais da Fundação Maria Cecília Souto de Vigal, ela é economista, trabalhou em diversas áreas do Banco do Brasil, inclusive como presidente da Fundação do Banco do Brasil. Atua pela Fundação Abrinque, como CEO por nove anos, onde liderou as relações governamentais. A Elisa, nossa colega, psicóloga, doutora, pós-doutora em saúde mental pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, pesquisadora e professora colaboradora da pós-graduação em saúde mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ambos da USP, e é também membro do nosso Instituto. Bom, o tema que vai ser discutido, ele é fundamental, aqui a gente já tem alguns colegas, inclusive do nosso Instituto, como o professor Isaac, que já começou a fazer alguns comentários, tudo o que a gente sabe atualmente, principalmente vindo da minha ciência, mostra que se a gente conseguir efetivamente fazer um bom trabalho nesse período de zero a seis anos, desde o nascimento para depois, quando esse jovem vai entrar naturalmente para começar o ensino fundamental 1, se a gente conseguir fazer esse trabalho de forma realmente com todo o apoio, com todo o segmento, a gente vai ter com certeza resultados fantásticos no desempenho desse jovem a partir de então. Então, hoje, essas pessoas que eu acabei de apresentar, a ideia é que cada uma delas vai tocar nesse tema, usando eventualmente uma apresentação PowerPoint, tanto a Elisa como a Maria Beatriz e a Elisa. Então, a ideia é que, inicialmente, eles vão procurar, de alguma forma, detalhar um pouco essa questão que é o principal objetivo desse Web Seminar, e depois da apresentação, nessas três apresentações, a gente vai poder estar discutindo, trazendo perguntas lá do YouTube, comentários, e a discussão entre elas também que vai acontecer. Então, eu passaria agora a palavra, só um instantinho aqui, eu vou passar então a palavra diretamente primeiro para a professora Maria Beatriz, que vai falar por que investir na primeira infância. Então, por favor, Maria Beatriz, você comece a apresentação, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas, é um super prazer participar desse evento. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela, antes de fazer aqui a minha introdução, para a gente poder dominar a tecnologia, né? E aí a gente fica um pouco mais tranquila. Sempre o momento da tecnologia é o nosso desafio. Conseguem perceber? Sim. Ok? Bom, quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, professor Elio, esse convite super especial, e compartilhar com a Heloísa e Elisa, super companheiras aí dessa luta, né? Desse investimento de bandeirinha da primeira infância, que na realidade, assim, por que investir na primeira infância? Esse já é o nosso investimento desde a primeira hora. Eu tenho a grata oportunidade, eu diria, e a honra de ser, ter uma trajetória na área da psicologia, de ser uma professora num ambiente interdisciplinar, dentro da faculdade de medicina, há 30 anos, atuo na faculdade, atualmente sênio, e essa trajetória, esse nicho, né? Desenvolvimental aí foi muito importante, exatamente para poder desenvolver nesse tema. O investimento na primeira infância foi a minha escolha desde a primeira hora. Tenho uma sequência de escolher ser professora, psicóloga, cientista, mas a infância era, de fato, uma escolha e, de fato, não dá para pensar nessa questão de investimento na primeira infância sem fazer-se alicerce dessa temática tão importante de junção entre ciência, inserção social, pesquisa, desdobramento para questões de políticas e políticas públicas. Então, esse, na realidade, é um momento extremamente, eu diria, produtivo, né? Para se pensar esse tema tão transversal. E, atualmente, nós estamos aí como membro do VPS, com muita honra, numa área exatamente do desenvolvimento infantil. Inicialmente, essa escolha de pensar nas ciências e desenvolvimento humano é um grande desafio. Como é uma pesquisa aplicada, nós trabalhamos na área de pesquisa aplicada, toda produção e conhecimento científico, ele necessariamente acaba fazendo uma interrelação, uma proximidade muito grande com a questão da inserção social. Acaba se desdobrando em práticas, em ações, que fazem também uma interface com a questão das políticas públicas, em termos de serviços, em termos de atuação, em termos de protocolos, em termos de uma série de interfaces, especialmente com essa trajetória na área da saúde, trabalhando para uma população vinculada ao SUS, esse tripé, ele é extremamente sistêmico e, de forma continuada, mantém uma interrelação. Isso é bastante produtivo. Quando nós trabalhamos com a visão do desenvolvimento humano, e aí a primeira infância se insere, são muitas teorias. Eu diria que nós temos determinação do desenvolvimento humano e também temos uma multiplicidade de teorias que nos ajudam a entender essa complexidade. Eu vou citar aqui só dois, brevemente, só para ilustrar o quanto alguns modelos nos ajudam a entender que essa visão complexa e hierárquica e interdisciplinar é necessária. Nós temos aspectos biológicos, da ecologia, do desenvolvimento humano, nós temos aspectos da saúde, do curso vital, entra neurociências, epigenética, então é uma multiplicidade de conhecimentos para a gente dar conta de entender história e contextos de desenvolvimento. Pensar em primeira infância, pensar em desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é uma construção, é uma construção histórica e é uma construção em diferentes contextos. Desde um micro contexto, onde se põe a família, a escola, com uma atuação bastante importante e proximal, até chegar a um macro contexto, onde nós temos culturas, sistemas econômicos, decisões políticas que interferem nesse desenvolvimento. Pensar em desenvolvimento humano é pensar em indicadores, é pensar em processos desenvolvimentais. E nós não podemos esquecer que desenvolvimento humano, em pensar a primeira infância, ele vai muito além do crescimento físico. Ele envolve estrutura e integridade de funcionamento neurológico, processos cognitivos, processos afetivos sociais, tão importante a nossa adaptação, a nossa socialização, e também envolve conhecimento de diferentes fontes. A genética, toda a questão da herança, da expressão genética, ela é fundamental para compreender esse desenvolvimento. O processo maturacional, tão importante para entender funcionamento do sistema nervoso, ele é fundamental. E a aprendizagem, que é o nosso grande trunfo do ponto de vista de possibilidade de intervenção, de estimulação e de interferência em conversa, inclusive, da influência da própria estimulação ambiental nas questões da estruturação gênica e da sua expressão gênica. Então, é nessa complexidade que se insere a primeira infância. Pensar a primeira infância é pensar 0 a 6 anos, mas é pensar a primeiríssima infância, que começa lá na gestação, que vai envolver uma fase de 0 a 3 anos bastante especial e vai atingir até os 6 primeiros anos a completude de habilidades e domínios necessários a esses processos tão complexos de desenvolvimento. A parentalidade entra com muita força, a família ampliada entra com muita força, e um ambiente educacional. É aqui que nós temos a nossa janela de oportunidade desenvolvimental, é o período sensível. Nós temos no CDC, que é o Centro de Desenvolvimento de Harvard, bastante conhecimento interessante para nos ajudar a sistematizar a importância das experiências iniciais que interferem na arquitetura cerebral, que interferem exatamente nos primeiros anos de vida. O cérebro e várias habilidades nessa arquitetura dependem muito desse alimento nutridor que é a interação social. Então, eu vejo a importância do desenvolvimento afetivo social, da estimulação adequada para esse desenvolvimento ocorrer. Por outro lado, toda essa plasticidade tão importante no início desenvolvimental, ela vai diminuindo com o tempo, nós vamos perdendo. E muitas vezes a gente tem nessa trajetória muitas adversidades. Aquilo que se denomina como um estresse tóxico, que é um estresse que ameaça o desenvolvimento, onde ele está num nível como um termômetro de bastante alta temperatura, ele está num nível de muita adversidade, promotor de uma série de ansiedade, de falta de controle e previsão, e por outro lado, nenhuma proteção a esse organismo de desenvolvimento. Existem vários trabalhos mostrando a importância do impacto desse estresse tóxico exatamente no desenvolvimento cerebral e nos sistemas do organismo, afetando a história de saúde física e mental. Olhando ao lado, nós temos várias fontes e estudamos bastante os fatores de riscos e adversidades que causam a multiplicidade de riscos e ameaças ao desenvolvimento. Essa foto eu tento reunir tudo aquilo que a pesquisa já tem estudado e toda a prática que nós olhamos ao lado e já identificamos com essa multiplicidade de fatores de risco, que não se somam, se multiplicam. É o ciclo da pobreza, é a questão da insegurança alimentar, é a densidade habitacional, é o conflito, violência e negligência contra a criança, há a diversidade na questão da saúde e da hospitalização. Nós temos atualmente o componente da pandemia, que nos acrescenta mais estresse, são ambientes caóticos, físicos e humanos, de grande estabilidade diária, sem ordem irregularidade, o que causa bastante ameaça a esse desenvolvimento. Nesse sentido, eu coloco aqui um estudo só para ilustrar como é importante olhar o início desenvolvimental para essa fonte de adversidades ao desenvolvimento. Esse estudo é um estudo de 2020, que ele representa muito bem o que acontece quando você tem uma privação inicial no desenvolvimento. Foram estudados adultos jovens com uma privação severa, vejam bem, antes dos 4 anos de idade, de 3 meses a 41 meses. Isso representou um impacto do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, o que vai impactar exatamente as funcionalidades desse indivíduo, com maior redução do seu potencial intelectual e maior sintomatologia do ponto de vista de sintomas do ultrassomio de atenção com interatividade, que afeta bastante a funcionalidade desenvolvimental. Então, isso posto, nós temos que pensar que desenvolvimento é trabalhar com os riscos, trabalhamos com vulnerabilidade, trabalhamos com privação, mas nós temos que trabalhar para reduzir o impacto negativo do risco, promovendo mecanismos que protejam da forma mais proximal possível. No laboratório de pesquisa que eu coordeno, que é o LAPREDUS, dentro da Faculdade de Medicina, esse é o veio, é a vertente dentro das nossas pesquisas e produção de conhecimento. Trabalhar risco e identificar e trabalhar a proteção dentro do modelo preventivo. Isso tem interfaz com a área da saúde, com a área da escola, com a área da justiça, são vários os temas, aqui eu fiz só um apanhado para que a gente possa ilustrar qual dos temas são importantes dentro da primeira infância. Os riscos à saúde, a questão da prematuridade, a dor, a hospitalização, a necessidade de investir em parentalidade positiva, a prevenção de violência. E, mais recentemente, nós fomos coroados com um projeto que está em fase de contratação, que é um projeto da FAPES, que é um CEPAC, para ser feito o Centro Brasileiro do Desenvolvimento da Primeira Infância. Isso é uma glória, porque é uma equipe interdisciplinar, com várias áreas aí reunidas, e eu tenho o prazer de poder participar como pesquisadora dentro desse grupo. Bom, então, por que investir na primeira infância? Esses primeiros argumentos é uma síntese daquilo que a ciência tem e a evidência tem nos mostrado. Vale a pena investir, é necessário investir. Existe uma série bastante interessante no Lancet de 2007, 2011, 2017, com vários estudos demonstrando a necessidade de investimento na primeira infância. E uma das conclusões dessas séries que eu gosto de destacar, nós estamos perdendo potencial de desenvolvimento nos cinco primeiros anos de vida. Então, países em desenvolvimento estão perdendo potencial de desenvolvimento, porque não investem na primeira infância. Além disso, tem um relatório da Unicef que também mostra que, vejam bem, até quatro anos de idade, isso é muito cedo no desenvolvimento. 37% das crianças em países de média e baixa renda não tem as habilidades básicas cognitivas e socioemocionais. E a agressividade tem descontado como um fator de preocupação. Nesse sentido, desculpem, nesse sentido, só para ilustrar, existe um grande investimento e a gente tem pesquisado bastante os processos regulatórios desse desenvolvimento até quatro anos de idade. Isso é a primeira infância. é você identificar e investir em processos que ajudam, tanto do ponto de vista fisiológico, emocional, comportamental, como ajudar esse desenvolvimento a ganhar força e não perder potencial. Então, vamos investir na primeira infância. Eu acho que já temos aí na economia, economia do desenvolvimento, o Hackman já ganhou um Nobel em 2000, mostrando que, para enfrentar a desigualdade, nós somos de políticas sociais orientadas para intervenção na primeira infância. E o foco é desenvolvimento infantil, educação e parentalidade. Existe uma série de trabalhos do Hackman que são muito interessantes e eles já mostram o quanto isso é importante, inclusive, para a economia, em termos de impacto a médio e longo prazo numa economia. Chama-se economia do desenvolvimento não à toa. Temos aspectos legais, Estatuto da Criança, do Adolescente, Marco Legal, que nos ajudam, Plano Nacional de Primeira Infância, várias leis municipais. Então, nós temos aqui que fazer uma atuação conforme, assegurar indicadores proximais, evidências científicas para qualificar, fazer essa interlocução com as políticas, para dar qualidade dos cuidados nas diferentes áreas intersetoriais para investir em parentalidade positiva, sem violência, sem abuso e negligência e qualificar os espaços coletivos da educação infantil e das creches necessárias ao desenvolvimento da primeira infância. Já concluindo, precisamos de pesquisa com insensão social e conversando com políticas públicas. É assim que a gente vai assegurar aquele desenvolvimento mais sustentável, que é o desenvolvimento humano, integral, integrado, que vai ter sustentabilidade e que vai sustentar, inclusive, a economia, porque não precisamos desse desenvolvimento humano. Políticas públicas precisam ajudar a evitar perder potencial o desenvolvimento, quebrar esses ciclos de transmissão intergeracional de vulnerabilidade, de pobreza, de violência e promover e cuidar de oportunidade que é o melhor remédio contra as desigualdades tão presentes nos fatores de risco e adversidades. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a gente possa ter os colegas complementando e, ao final, ter o debate. Obrigada. Ok. Muito bom, Maria Beatriz. Eu acho que todos que acompanharam, só avisando que eu já consegui ir lá naquele link anterior, já dizer qual que é o link correto, acho que todas as pessoas já migraram para cá, iriam me desculpar mais uma vez. Bom, na apresentação da Maria Beatriz ficou claro duas coisas. Por que é importante investir e qual é o impacto desse investimento? Eu acho que isso ficou muito claro numa brilhante apresentação da professora Maria Beatriz. Agora, a professora Heloísa, que vai da sequência, que é da Fundação Maria Cecília Municipal, ela vai procurar dizer qual seria as recomendações para os municípios, que a gente sabe que a célula principal do Brasil, ela começa na cidade, em que você vive e em que você mora. Então, o que esses municípios precisam fazer para priorizar esse tema que a professora Maria Beatriz colocou, e falar e dar algumas orientações de como fazer isso. Essa é a questão que, então, a professora Heloísa Oliveira vai falar. Eu passo, então, a palavra diretamente para ela, para ela dar sequência. Por favor, Heloísa. Obrigada, professor. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nessa transmissão do YouTube. É um prazer estar aqui na companhia do professor Helio, da professora Maria Beatriz e da Elisa. Eu acho que o mais importante aqui é chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo, que é um momento que traz uma oportunidade única a cada quatro anos que é a oportunidade de poder influenciar os futuros gestores públicos municipais. Eu vou pedir a ajuda da Andréia, que trabalha conosco, e ela vai compartilhar aqui umas telas de apresentação para me ajudar nessa transmissão. Então, esse é um momento muito importante, a Constituição de 1988, ela trouxe uma, desenhou um modelo federativo estabelecendo que cabe aos municípios responsabilidades e autonomia administrativa. Então, nós temos, estamos falando de tudo que a professora Maria Beatriz colocou, da importância científica de se investir na primeira infância, é preciso a gente olhar para isso. então, o que os municípios podem fazer? Primeiro, aí eu queria voltar novamente à Constituição de 88, que estabeleceu no seu artigo 227, a prioridade absoluta para crianças e adolescentes. mas o que eu gostaria de chamar a atenção desse artigo é que ele começa deixando bem claro a responsabilidade das gerações adultas para com as crianças, que é reconhecidamente, através dessa mesma Constituição que internalizou os avanços internacionais que traziam, reconheciam a criança como sujeito de pleno direito, mas estabelecendo que é dever das gerações adultas garantir isso. Então, o artigo começa, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente e o jovem com absoluta prioridade e aí a relação de todos os direitos das crianças nesse contexto de pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. Pode passar, Andréa, por favor. Aí, como já foi falado também pelo professor, onde que esse direito se materializa? Ele se materializa nos municípios. É nos municípios onde vivem as famílias, onde vivem as crianças, onde acontece a prestação de serviços públicos, do atendimento da escola, mesmo que a escola não seja uma escola municipal, é no município que a criança vai ter acesso à escola, à assistência à saúde, à proteção. Então, é dever de cada cidade garantir esses direitos. Então, a partir disso, nós elaboramos essa iniciativa, pode passar, Andréa, por favor. Nós elaboramos um conjunto de nove diretrizes prioritárias. O que nós chamamos de diretrizes são sugestões para que os futuros prefeitos, hoje, ainda pré-candidatos, a partir da semana que vem, já oficialmente candidatos, que eles possam inserir nos seus planos de governo, porque o plano de governo é um instrumento político de compromisso do candidato com as prioridades que ele escolheu, de acordo com os anseios do seu eleitorado. E a primeira diretriz, ela diz respeito à educação infantil, a etapa de creche. A creche é a etapa que atende a criança de zero a três anos, é uma etapa não obrigatória, mas é um direito das famílias. Portanto, toda a família que gostaria de ter uma vaga em creche, deveria encontrar essa vaga. A expectativa retratada expressa no Plano Nacional de Educação é de que cerca de 50% das famílias demandariam uma vaga em creche. Mas se a gente olha hoje a taxa de cobertura que nós temos e você fizer uma separação por classes de renda, você vai ver que as classes, o quartinho de renda mais alto, você tem taxa de cobertura acima de 50%. Enquanto no quartinho de renda mais baixo, ou seja, as famílias que mais precisariam da vaga em creche, esse atendimento, embora na média nacional a gente esteja em torno de 34%, se você olhar só para esse quartinho de renda, esse atendimento não chega a 27%. Daí a nossa sugestão que os candidatos incluam nos seus planos de governo o compromisso de ampliar a oferta de creche para a criança de 0 a 3 anos. A segunda diretriz, ela também está relacionada à educação infantil, mas ela diz respeito à etapa de pré-escola. Pré-escola tem de crianças de 4 a 5 anos e essa sim é uma etapa obrigatória. obrigatória. E aí, então, sendo uma etapa obrigatória, a gente deveria ter 100% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Se a gente olhar em números percentuais, em termos de país, nós temos em torno de 93, entre 93 e 94% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Isso significa dizer que a gente ainda tem mais de 320 mil crianças de 4 a 5 anos fora da pré-escola. Então, esse é um tema que merece a atenção dos candidatos e dos futuros prefeitos, porque, sendo uma etapa obrigatória, é preciso, e aí vem a segunda sugestão de recomendação, é preciso que os candidatos assumam o compromisso de garantir vagas na pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos. E a terceira diretriz, ela também se relaciona com a educação, e aí ela fala de um outro aspecto que também é muito importante, não basta garantir o acesso, é preciso assegurar um acesso a uma educação de qualidade, e aí a nossa sugestão é garantir a qualidade da oferta da educação infantil. Como? através da adaptação dos currículos à base nacional como curricular, através de uma atenção à formação continuada dos professores, ou seja, de insumos de qualidade, de ambientes de qualidade, enfim, uma série de fatores que vão contribuir para garantir essa qualidade. A quarta recomendação, ela diz respeito à questão do cuidado com a saúde. E aí a recomendação é relacionada ao cuidado, desde a gestação até os primeiros anos de vida. E aí, como já foi falado pela professora, e acredito que a Elisa também vai reforçar isso, essa é uma oportunidade de ouro, é a melhor janela de oportunidade para se investir na formação dessa pessoa humana. é a época em que as diversas estruturas cerebrais estão em formação e maturação, ou seja, há oportunidade de garantir que todas as crianças que chegam aos seis anos de idade, seja ela pobre, rica, do interior ou da capital, cheguem aos seis anos com o seu potencial de desenvolvimento assegurado. É assim que a gente vai conseguir garantir a igualdade de oportunidades. E aí, a nossa sugestão é que os municípios incluam no seu plano garantir a atenção e o cuidado às gestantes e às crianças do nascimento até os primeiros anos de vida. Então, a gente primeiro fala da diretriz e em seguida a gente fala de uma recomendação objetiva para os planos de governo. Isso é um, esse trabalho nosso nessa fase, nesse momento político, o objetivo é dialogar com esses candidatos. E aí, eu tenho certeza que nós temos aqui, nesse, assistindo essa live, várias pessoas que são influenciadores, que são formadores de opinião e que podem também ser porta-voz dessas medidas que vão assegurar que a primeira infância esteja priorizada nos planos de governo e nas políticas municipais. A quinta diretriz está relacionada com um artigo do Marco Legal da Primeira Infância que fala da importância de se garantir orientação e capacitação das famílias. Uma modalidade de se fazer isso é através da visitação domiciliar e o objetivo dos programas de visitação domiciliar é mostrar aos cuidadores, pais, mães e adultos que cuidam das crianças que as interações mediadas pelo afeto são extremamente importantes para o desenvolvimento plano da criança. E a recomendação para os candidatos é implementar ou ampliar programas de visitação para famílias em situação de vulnerabilidade social. A sexta diretriz ela também fala da orientação e capacitação das famílias mas numa outra modalidade a criação de grupos que a gente chama de grupos de parentalidade que seria a oferta de uma atenção às famílias em situação de vulnerabilidade por meio de encontros em grupos em locais públicos pré-estabelecidos pela prefeitura onde essas famílias podem ser também grupos de grávida vão buscar essa orientação e a orientação para o plano de governo é ampliar os programas de atendimento em grupo para famílias vulneráveis. Essas são essas primeiras seis recomendações elas são mais voltadas para as políticas finalistas. A partir de agora a sétima recomendação ela já fala mais do modelo de governança das políticas no município. E aí a sétima recomendação é que o município trabalhe para integrar as políticas para a primeira infância. Os cuidados necessários para atender uma criança envolvem diversas áreas educação saúde assistência social cultura meio ambiente e diversas atividades que têm impacto na vida das famílias. Então nós recomendamos que os municípios e os candidatos assumem o compromisso de integrar as políticas pelo menos de educação saúde e assistência social voltadas às crianças de 0 a 6 anos. A oitava recomendação a oitava diretriz ela fala do plano municipal pela primeira infância. O marco legal da primeira infância ele fala do plano da importância de se ter o plano municipal pela primeira infância o plano nacional o plano estadual e o plano municipal pela primeira infância que é um instrumento político e técnico mas que tem um papel intersetorial e tem como objetivo atender a integridade dos direitos das crianças de 0 a 6 anos no município. O plano municipal pela primeira infância é um plano decenal então nós temos alguns municípios que já tem planos elaborados já iniciada a implementação mas você tem outros municípios que ainda não tem esse plano elaborado então nós recomendamos aos candidatos que coloquem assuma o controle nos seus planos de governo de elaborar e implementar o plano municipal pela primeira infância. E por último a última diretriz e não menos importante que nós recomendamos é a priorização do orçamento se a primeira infância é prioridade isso deve estar refletido no orçamento municipal então o que nós recomendamos é que o orçamento seja elaborado de forma a permitir a identificação dos recursos investidos na primeira infância pelas instituições e pela sociedade e aí a recomendação específica para o candidato é priorizar a criança no PPA e no orçamento municipal isso envolve uma vontade política do município de fazer isso porque muitas vezes as contas públicas elas não facilitam essa identificação clara dos públicos que estão sendo atendidos por exemplo quando você fala do atendimento básico de saúde você tem uma conta específica do atendimento básico onde você não diferencia se o atendimento foi dado a uma criança a uma gestante ou a um idoso ou a uma mulher enfim não diferencia isso então é importante que o município tenha essa vontade política de identificar esses investimentos e faça isso de forma a dar transparência e demonstrar a prioridade conferida a primeira infância no município então essas são as nove diretrizes e aí pode passar Andréa por favor então agora é muito importante que a gente sempre considere que essas são nove recomendações mais gerais mas cada candidato precisa conhecer a realidade do seu município para saber quais as prioridades de acordo com os desafios que se colocam de forma mais presente na realidade do município então é preciso que ele conheça a realidade do município e isso pode ser feito através de uma análise de indicadores então nós desenvolvemos uma plataforma que se chama aí tem o link da plataforma primeiroinfanciaprimeiro.fmcsv.org.br aí nessa plataforma a gente tem indicadores e informações para os 5.570 municípios relacionados às políticas de responsabilidade do município nós utilizamos uma estrutura do Frame Nutri-In-Care que é uma estrutura internacional eu vou mostrar como que é isso na hora que eu mostrar a plataforma e alguns dados a gente tem alguns problemas de periodicidade de informações principalmente informações demográficas por exemplo a gente só tem o censo a cada 10 anos agora 2020 não tivemos em função da pandemia esperamos ter em 2021 então algumas informações censitárias elas são de 2010 estão consolidadas no atas do IBGE de 2013 outras informações elas também têm alguma inconsistência de informação então nós selecionamos o que nós tínhamos de melhor em termos de indicadores ainda estamos buscando aperfeiçoar naquilo que é possível e aí por exemplo nas capitais a gente tem uma uma a informação da PNAD que é um pouco mais confiável da periodicidade do que a informação censitária então as informações demográficas nós utilizamos da PNAD para as capitais e outras nós temos infelizmente que ainda contar com os dados do censo e algumas projeções feitas a partir do censo essa é como vocês estão vendo ali na tela a estrutura desse site Primeira Infância Primeiro a gente está fazendo um convite para que os candidatos elejam a Primeira Infância aquelas recomendações estão ali colocadas e aí a gente tem também a possibilidade de escolher uma cidade para ver os dados e aí vamos escolher tanto a André a cidade do professor Hélio e aí cada pessoa que tem interesse em conhecer mais a fundo da cidade onde ele é eleitor ou que ele tenha um interesse no desenvolvimento daquela cidade ele vai poder acessar os dados daquela cidade do lado esquerdo aqui da tela a gente está vendo os grupos que é baseado naquele crime do Norte Inter nós trazemos os dados de demografia depois dos eixos de saúde nutrição parentalidade segurança e proteção e educação em demografia nós partimos dos dados do censo então dentro do município a informação do último censo como estavam distribuídas as crianças no município percentualmente então aí você tem uma concentração maior de crianças isso é por setor censitário então à medida que você aproxima você vai especificando ainda mais a localização de crianças pequenas de acordo com essa última informação mas aí a pessoa pode dizer mas essa informação é uma informação recente mas a tendência é que haja uma coerência de localização de famílias nesses setores censitários então esse é um dado apenas para ajudar na localização e tentativa de identificar onde estão as crianças principalmente aquelas que mais precisam das políticas públicas aí depois a gente tem isso em números absolutos da cidade número de crianças em cada setor censitário em seguida um outro recorte de famílias pessoas aí não crianças pessoas de cor e raça preta e parda se a o candidato tiver interesse em priorizar políticas inclusivas ele tem aí uma informação importante de onde estão as famílias de cor preta e parda depois disso a gente aí acessa os dados de saúde nós selecionamos indicadores eu não vou falar diretivamente de cada um eu estou dando uma passada mas eu convido as pessoas a fazer uma visita ao site partos de mães adolescentes esse é um indicador de vulnerabilidade social relacionado à saúde a gente tem aí comparado o município o estado e o país o percentual de mortalidade infantil por causas evitáveis porque nós focamos em causas evitáveis porque quando a gente olha a mortalidade infantil de modo geral e ela vem decrescendo no país tem-se a falsa sensação de que estamos bem se você olhar para o indicador geral estamos bem mas se você pensar que 60% dessas mortes poderiam ter sido evitadas com cuidado aí já sinaliza uma área onde o município deveria investir e focar a sua atuação na área de saúde isso se conecta com aquela recomendação clara óbitos por causas evitáveis aí dá a ideia do número absoluto no caso de de Santo André no ano de 2018 de 82 óbitos que aconteceram de criança até um ano 50 foram atribuídos a causas evitáveis então assim eu acho bastante relevante que a gente aborde essas coisas depois disso cobertura equipes de saúde da família nem todo município tem a estratégia focada na saúde da família Santo André tem 25% de população atendida nascimentos de partos de mães adolescentes então nós vamos relacionando indicadores que vão auxiliar o candidato e também as pessoas que podem influenciar essas políticas depois na área de nutrição nascimentos registrados com baixo peso baixo peso em relação ao total de nascidos vivos pode passar André eu não quero me deter muito mas é só dar uma ideia dos indicadores que estão aí disponíveis para serem consultados em cada cidade pode passar André e aí sobre parentalidade percentual de gestante com mais de sete consultas aleitamento materno essa informação do aleitamento materno é uma informação bastante precisa mas é o dado que a gente dispõe no SISVAM municípios que possuem o programa Criança Feliz Santo André não participa no estado de São Paulo são 180 cidades segundo informação do próprio ministério não dispõe do programa Família Acolhedora aí são as regiões e depois na área no eixo de segurança e proteção a gente inclui a questão das classes de renda renda média das famílias por setor censitário e essa é também uma informação importante para os candidatos porque certamente essas são as regiões essas mais em vermelho que mais demandariam priorização dessas políticas seja de acesso a creche seja de garantir vagas na pré-escola de assistência à saúde merece uma atenção especial exatamente esses bolsões de mais baixa renda pode passar e aí tem uma questão ligada à violência que é importante ir mais um pouco mais abaixo não antes disso desculpa notificação de casos de violência contra criança de 0 a 4 anos os dados de violência em geral eles são dados bastante imprecisos porque a notificação de violência são violências que geraram atendimento médico você tem denúncias de violência mas a denúncia de violência pressupõe que alguém tomou a iniciativa de pegar o telefone e ele disse que sem e comunicar um caso de violência isso não alcança a violência que fica muitas vezes escondida e muitas vezes praticada até por quem deveria estar cuidando da criança ou seja é um dado totalmente impreciso mas essa notificação de caso de violência ela tem um grau de precisão muito importante ela gerou um atendimento médico e uma notificação para o sistema do Ministério da Saúde então essa violência que é cometida em geral no ambiente familiar porque a criança de 0 a 4 anos ela não tem autonomia para estar só no ambiente externo então essa violência foi uma violência sofrida num ambiente onde essa criança deveria estar protegida então eu chamo atenção para isso e deve isso deve de fato ser motivo de atenção passa por de educação agora Lívia desculpa Andréia então o atendimento a creche tem uma questão aqui na população de pré-escola que nós trabalhamos com um indicador de o informe de nascidos vivos então por exemplo pegamos os nascidos vivos em 2012 e 2013 na cidade e entendemos que esses nascidos vivos estarão agora essas crianças estarão com quatro cinco anos para fazer essa comparação mas nós percebemos no estado de São Paulo uma imprecisão então esse dado da creche tem um grau de precisão melhor esse da pré-escola nós estamos buscando através de algoritmos que possam precisar mais então eu peço a vocês que entendam que isso aqui é uma coisa que pode não ter um grau de precisão e nós estamos buscando com demógrafos e pesquisadores um caminho para precisar mais nós acreditamos que a taxa de cobertura de Santo André e outras cidades de São Paulo como Campinas e Beral ela seja maior porque o que acontece muitas vezes as famílias fazem pré-natal na cidade então o bebê nasce na cidade mas essa criança reside num outro município então isso gerou uma distorção nesse dado e a gente está buscando aperfeiçoar isso nos próximos dias e daí em seguida tem as informações de rede matrículas em creche matrículas em pré-escola estabelecimentos de educação infantil de pré-escola também matrículas em creche por cor e raça então todos esses dados que nós conseguimos através das fontes públicas nós estamos aqui disponibilizando para auxiliar nesse processo dos candidatos formadores de opinião façam as melhores propostas priorizando a primeira infância nas suas propostas e depois nos seus planos nas suas políticas municipais e é isso que eu tinha para trazer para você muito boa apresentação e realmente essa fonte de dados eu também desconhecia eu acho que todos que estão nos acompanhando e que depois vão poder ver esse vídeo na íntegra pós-graduação tem realmente informações muito importantes para qualquer gestor municipal eu acho que isso realmente é uma contribuição muito importante da fundação bom eu queria então a gente já chegou aqui a 18 horas a gente então vai agora imediatamente passar a palavra para a professora Elisa e ela vai falar de uma coisa que para o nosso instituto é muito importante também porque começou a dizer por que a gente precisa investir qual que é esse impacto agora a Elisa falou claramente o que cada município pode realmente fazer inclusive usando dados que essa é uma coisa fundamental acho que no país as pessoas elas tomam decisões no eu acho e no caso aqui a gente tem informações preciosas para tomar ações mas baseado em dados saber fazer o diagnóstico antes de qualquer coisa antes de dizer o que vai fazer então eu acho que isso e agora a Elisa vai complementar com exatamente o que a ciência pode fazer já até tem várias perguntas sobre essa questão da neurociência e tal então por favor Elisa agora a palavra é sua por favor muito obrigada professor Hélio é um prazer estar aqui hoje com vocês na companhia do senhor que já conheço há tantos anos também da professora Beatriz que foi minha orientadora durante o doutorado e pós-doutorado e também da Elisa que é uma grande colega que a conheci também há exatamente mais ou menos um ano atrás que a gente participou de um curso juntas na Universidade de Harvard que também é um curso aí do neurociência pela infância então é um grande prazer e tive também oportunidade de trabalhar junto em diversos momentos é um prazer estar aqui com vocês hoje vou falar um pouco para vocês sobre como a ciência apoia a primeira infância na prática acho que tanto a professora Beatriz quanto a Elisa já trouxeram aspectos muito importantes e ressaltando isso mesmo que o professor ele trouxe o que a gente não pode medir a gente não pode mudar então acho que esses dados que a Elisa trouxe nos mostram o quanto que nós precisamos investir na primeira infância e o quanto que a ciência pode nos auxiliar nisso então qual que seria o papel das pesquisas no apoio a políticas públicas um desses papéis seria identificar o que funciona melhor em um programa para que funciona e visando melhorar aí os resultados para atingir plenamente as famílias então nós precisamos saber o que que funcionou o que que não funcionou inclusive os resultados negativos eles nos auxiliam a perceber então o que que eu posso melhorar em um determinado progresso ele ajuda as pesquisas nessa área elas ajudam na tomada de decisões dos gestores públicos sobre em quem como realizar investimentos com uma maior probabilidade de impactos positivos no desenvolvimento da criança então quando eu escolho aplicar como uma política pública um programa baseado em evidência científica em que já aconteceram pesquisas mostrando que sim esse programa é possível fazer mudanças na vida das crianças ou no desenvolvimento ou nas questões da parentalidade então as chances de eu fazer um investimento mais preciso elas são muito maiores nós temos e eu vou dar aqui para vocês um exemplo existem diferentes como a Heloísa já trouxe diferentes aspectos que pode ser investido na primeira infância o que eu vou trazer hoje para vocês é um recorte que inclusive o meu tema de pesquisa que venho pesquisando já há muitos anos que é em relação a parentalidade e prevenção de violência eu gostaria de trazer para vocês que nós estamos nos objetivos do desenvolvimento sustentável que seria aí os objetivos para nós transformarmos ainda o nosso mundo até 2030 para o desenvolvimento sustentável nós temos o objetivo focado em trazer a questão do desenvolvimento da criança que é o 4.2 e que traz essa questão de potencializar o desenvolvimento das crianças mas nós temos também um objetivo que é relacionado à prevenção de violência que é o objetivo 16 e esse objetivo ele tem um objetivo específico que é o 16 16.2 que é acabar com qualquer tipo de abuso exploração tráfico ou qualquer forma de violência contra a criança então nós temos aí as Nações Unidas já trazem esse objetivo para os países e quando eu penso nos países ao redor do mundo eu tenho que 60 países ao redor do mundo incluindo o Brasil concordaram e proibiram sobre o uso de punições físicas contra crianças no Brasil nós temos aí então desde 2014 a lei do menino Bernardo que mostra aí que as famílias enfim todas as pessoas também não deveriam utilizar isso de qualquer tipo de violência contra a criança eu trouxe eu trouxe também o que a ciência constatou sobre a violência contra a criança o que nós já temos mostrando sobre a violência foi realizada uma meta-análise por esses pesquisadores Elizabeth J. Schopf e Gruggen-Keylor que demonstrou olhando para 75 estudos em 13 diferentes países que a prática negativa de punição física ela é associada ela foi associada a uma maior agressividade na criança a mais comportamentos aí antissociais a problemas externalizantes e externalizantes a problemas de saúde mental a uma baixa autoestima uma menor habilidade cognitiva né e também aí a relações negativas com os pais certo então nós temos aí diversos estudos na literatura mostrando as consequências negativas da punição física no Brasil o que já constatou-se no Brasil em relação a isso estima-se uma pesquisa recente do George Quartas e outros pesquisadores da Universidade de Harvard mostrarem que estima-se no Brasil que 50% das crianças hoje estejam expostas à agressão psicológica ou física por parte de seus cuidadores essa foi feita uma estimativa né e uma pesquisa recente coordenada pela professora Sônia Venâncio né do Instituto de Saúde da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo com o apoio da Fundação Maria Cecília Vidigal essa pesquisa denominada PIPAS né Primeira Infância para Adultos Saudáveis realizada com 7.038 cuidadores de 16 municípios do estado de Ceará demonstrou que 84% das crianças são vítimas de algum tipo de punição né então os pais aí mencionavam que para cuidar e educar as crianças era necessário utilizar algum tipo de castigo 73% e 49% mencionaram o uso então das palmadas então né a gente tem aí um cenário em que sim a gente precisa olhar para essa questão para proteger as nossas crianças é quando eu comecei as minhas pesquisas sobre parentalidade né eu trago aqui um artigo publicado durante o meu doutorado que é sobre as práticas educativas maternas no primeiro ano de vida do bebê eu comecei a pesquisar o como que os pais cuidam e educam seus filhos eu participava de um projeto em que a gente avaliava o desenvolvimento da criança e nós começamos a perceber diferentes dúvidas que as mães traziam então nós decidimos fazer uma pesquisa focada nas mães de crianças de um mês a 12 meses a 12 meses de vida e aí nós percebemos que as práticas parentais de disciplina de monitoria positiva elas aconteciam 94% das mães por exemplo após ficar distante do filho queria saber como ele ficava se chorou se ficou bem 87% traziam que elas estabeleciam uma rotina e procuravam cumprir com a criança mas no entanto as práticas negativas também apareciam né apareciam uma condição inconsistente quando estou nervosa acabo descontando no meu filho isso está muito relacionado com a questão da regulação emocional e comportamental né que eu já vou falar também um pouquinho mais adiante e a questão do abuso físico em que foi relatado em 10% das mães se alataram que batiam com a mãe ou com outros objetos nos filhos se a gente for olhar comparado ao número que eu acabei de mostrar pra vocês né em que 49% 50 mães falavam aí que utilizavam de palmadas esse número é baixo mas se a gente for pensar nós estamos falando aqui de crianças de até 12 meses de idade então esse dado sim é muito preocupante porque mesmo quando as crianças são bem pequenas já os pais já utilizam-se aí de práticas parentais negativas como o abuso físico e falando nós estamos falando de ciência nós estamos também aqui falando de transferência desse conhecimento para a sociedade e também para políticas públicas né pensando nisso para que o meu estudo não ficasse também apenas só na dissertação e nos artigos científicos que a gente sabe que muitas vezes esses dados não chegam aí à população que é realmente quem precisa ter acesso a esses dados eu junto com a professora Olga nós escrevemos o livro Papai, Mamãe e Eu começando uma boa história que é um guia aí de práticas parentais para os pais trazendo principalmente essas práticas que nós observamos que os pais apresentavam uma maior dificuldade né a gente sabe que existem diferentes tipos de família na psicologia a gente fala inclusive em 196 tipos de família mas essas foram as famílias em que o nosso estudo pesquisou a maioria das famílias né eram compostas aí por famílias que a gente chama na psicologia de nucleares e a gente quis chamar atenção aqui também para o papel da coparentalidade da importância aí de pai e mãe estarem trabalhando juntos na parentalidade da criança então falando já um pouquinho de regulação emocional e comportamental eu junto com a professora Maria Beatriz e com a professora Dana McCoy com quem eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado de sanduíche na Universidade de Harvard nós fizemos um estudo em que nós demonstramos né as relações entre práticas parentais nível socioeconômico e comportamento da criança e o que que nós observamos nesse estudo que independente do nível socioeconômico né as mães apresentavam aí dificuldades de regulação emocional e comportamental e era justamente essa prática né de desregulação emocional e comportamental que estava ligada diretamente ao comportamento da criança né então nós observamos que o nível socioeconômico né quanto maior o nível socioeconômico melhores eram as práticas de disciplina positiva e de comunicação claro eu estou falando do relato das mães né mas em relação a regulação emocional e comportamental a maioria das mães aí relatou dificuldades nessa prática né então quanto mais as mães relatavam quanto maior a desregulação emocional e comportamental das mães maior também eram os problemas de comportamento da criança e um estudo recente em que nós acabou de ser aceito para publicação em que em breve deverá estar disponível um estudo também que eu fiz com a professora Dana e com a professora Beatriz durante o meu pós-doutorado demonstrou então que modificando as práticas parentais por meio de um programa parental focado em grupo né realizado em grupo acho que a Heloísa trouxe isso né da importância dessa capacitação desses programas parentais para as famílias então nós realizamos um programa parental em grupo e após esse programa as mães melhoraram a regulação emocional a comunicação e a disciplina positiva e com isso melhorando a regulação foi demonstrado também uma melhora nos problemas de comportamento das crianças que diminuíram o que eu queria falar para vocês aqui é que muitas vezes ao invés de ser uma escolha deliberada os filhos falam assim eu vou utilizar da punição física com meus filhos muitas vezes o que acontece é que esses momentos de uso de disciplinas violentas elas acontecem por conta da raiva e da frustração dos pais e também pela falta de conhecimento de práticas não violentas e como que a gente pode mudar isso por meio de programas então de intervenção para famílias que podem aí atuar como mecanismo de proteção modificando os efeitos adversos dos fatores de risco que permeiam a criança em desenvolvimento né a gente tem a gente realiza aqui no laboratório que é o laboratório que a professora Maria Beatriz Linhares coordena no LAPRED intervenções preventivas universais o que que seriam intervenções universais são aquelas destinadas a um público em geral ou seja não são realizadas apenas para uma população específica já identificada com algum tipo de risco com isso eu chego em uma escola ou um núcleo de saúde da família eu ofereço para toda aquela população para todas as mães cuidadores um programa parental com isso eu diminui os riscos de estigmatização e também aí as dificuldades na participação nós realizamos uma revisão sistemática da literatura científica a nível internacional para verificar quais programas existiam no mundo focados na prevenção de violência prevenção de violência né de forma universal então nós encontramos 16 programas diferentes o que que seriam esses programas eles são programas estruturados que possuem guia de implementação né que tem todo um processo para aplicação né então e que garantem a fidelidade de aplicação em diferentes lugares o que que esses programas eles tinham de semelhantes esses 16 programas né eles compartilhavam conhecimento sobre o desenvolvimento da criança eles promoviam práticas e habilidades parentais eficazes eles traziam os conhecimentos aí compartilhavam com os pais esses conhecimentos incentivavam a utilização de comportamentos parentais não violentos e também para a promoção de relações harmoniosas aí entre pais e filhos e um desses programas que apresentou destaque foi o que apareceu no maior número de estudos teve o programa TIPO-PI né que é um programa da Austrália e teve o programa EX para educar crianças em ambientes seguros que é um programa que foi elaborado na Associação de Psicologia Americana mas por uma brasileira pela Júlia Silva e que inclusive é de Ribeirão Preto né mas que já mora nos Estados Unidos há muitos anos então nós começamos aí uma série de pesquisas sobre esse programa para verificar a eficácia desse programa no Brasil então primeiro verificamos né a efetividade desse programa em um estudo de comparação pré e pós em que a gente verificou a efetividade do programa depois verificamos como que esse programa funcionava em diferentes níveis socioeconômicos então será que funciona da mesma forma para mães de escola pública de escola particulares verificamos que o programa era efetivo sim nesses dois ambientes e para mães de diferentes níveis socioeconômicos fizemos um estudo também né junto com outros pesquisadores de diferentes partes aí do mundo demonstrando então as adaptações que foram realizadas em cada país para ser realizado o ECT né e também realizamos um estudo que foi o estudo do meu doutorado demonstrando a eficácia do programa e sim com um grupo randomizado controlado e tudo isso nos ajudou então a perceber que o programa era eficaz aqui na pro Brasil com isso né a gente demonstrou a eficácia do programa para melhorar a disciplina positiva regulação emocional e comportamental e comunicação e também aí para diminuir os problemas de comportamento de acordo com a percepção das mães mas também de acordo com a percepção de um outro cuidador que foi na maioria das vezes o pai da criança e aí vocês devem estar se perguntando né e como que a gente pode então utilizar o conhecimento científico nas políticas públicas então eu gostaria de compartilhar com vocês que nós tivemos uma experiência né muito positiva que foi a implementação do programa ECT enquanto pesquisa né na cidade de Pelotas então fui convidada junto com a Bebri para fazer essa parceria com a Universidade Federal de Pelotas mas para ser aplicado o programa de uma forma diferente para ser aplicado o programa já com profissionais da vinculados à prefeitura então eram profissionais concursados coordenadoras da educação psicólogas assistentes sociais né de diferentes secretarias saúde assistência social e educação então foi um projeto interdisciplinar em que foi feita essa parceria com a Universidade para avaliar o programa né num contexto de política em contexto público né e aí eu gostaria de compartilhar que após um ano né de implementação a cidade começou a perceber os resultados maravilhosos que o programa acontecia e decidiram então implementar como política pública na cidade então hoje já se tornou uma política pública na cidade o que eu queria ressaltar aqui existem diferentes tipos de programas já mencionei para vocês mas o que foi muito importante nesse contexto foi o processo né de aproximação entre universidade e políticas públicas e com isso foi possível verificar aí o que eu falei lá no início né o que que funciona no programa o que que não funciona ainda estão sendo feitas pesquisas mas a própria prefeitura já conseguiu observar os resultados positivos nas próprias falas das mães nas histórias e então decidir implementar como política pública então existem diferentes tipos de experiências que nós podemos ter para nos aproximar eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo né estão também são da área são da área da acadêmica né e pensam como que a gente pode aproximar nossas pesquisas das políticas públicas e aí eu tive trouxe aqui algumas experiências que eu tive então a própria realização desse workshop de formação aí de parentalidade em pilotas uma palestra que eu realizei lá com as secretarias do governo do estado do Ceará né gostaria de salientar a audiência pública de Ribeirão Preto que nós participamos eu e a professora Beatriz a professora Beatriz fez uma fala né nós contribuímos também discutindo que seria para estabelecer o plano municipal da primeira infância de Ribeirão Preto e posteriormente aí hoje nós já sabemos que essa lei da primeira infância foi aprovada por unanimidade em Ribeirão Preto né então o pesquisador também tem esse papel de participar de audiências públicas de comentar sobre as suas pesquisas de de procurando formas de se inserir no âmbito das políticas públicas né também queria ressaltar né que tem o jornal Nexo Políticas Públicas né que esse jornal também faz essa transferência de conhecimento científico numa linguagem aí mais acessível né então após a publicação de um artigo você pode então entrar em contato com o Nexo para verificar a possibilidade de publicar o seu artigo de uma outra forma mais acessível para a população então eu publiquei esse artigo como monitorado o desenvolvimento das crianças em políticas públicas que foi também o resultado de uma pesquisa que eu fiz com a professora Dana McCoy e com o professor Gunther Fink e compartilhar os conhecimentos científicos a todo momento com as pessoas e queria terminar focando na questão que nós temos na legislação brasileira a Heloisa já mencionou o marco legal da primeira infância quero retomar isso então nós temos aí o marco legal da primeira infância que demonstra que devem ser realizados no âmbito das políticas públicas programas de orientação e capacitação para as famílias para melhorar as relações afetivas estimular o desenvolvimento integral da criança né então nós temos aí políticas apoiando a realização dos programas de parentalidade a lei do menino Bernardo que eu mencionei para vocês também em relação à punição além de falar da proibição do uso de qualquer castigo físico cruel ou degradante com as crianças ela também aponta para o incentivo a políticas públicas como programas de capacitação para a paz a fim de orientá-los sobre práticas educativas positivas então nós temos aí na nossa legislação e precisamos nos aproximar né das políticas públicas para demonstrar o que nós temos feito na academia que pode ajudar então as nossas crianças e eu queria finalizar então com uma foto aqui sou eu e meu afiliado né o Arthur em que ele está vindo para me dar um abraço e é isso que eu desejo aí para todas as crianças do nosso país com que elas tenham fatores protetores na vida delas assim como eu tive né na minha família então que as crianças aí tenham também fatores protetores nas suas vidas para que elas possam receber o carinho amor abraçar e contar nos momentos aí que elas precisam e principalmente nos momentos também de dificuldades então agradeço muito obrigado então professora Hélio e toda a audiência nossa muito boa também eu acho que a gente cobriu de forma assim minuciosa todos os temas que tem que ser coberto para quem quiser fazer qualquer tipo de ação dentro dessa área a gente já chegamos a 18 horas e 20 a gente tinha comentado que a gente chegaria uma hora e meia eu pergunto aqui as debatedoras se a gente pode aumentar um pouquinho esse tempo ou vocês querem que a gente se limite até as 18h30 qual a sua opinião de vocês? hoje todos estão a audiência que mata beleza bom então eu queria avisar a todos que a gente então vai procurar dentro das perguntas feitas eu vou estar passando agora as perguntas para as debatedoras tá certo? se a gente então ultrapassar um pouco o tempo eu quero então me desculpar mas é que a gente realmente a audiência aqui está muito grande principalmente parabenizando todas aí pela excelente apresentação das três mas deixa eu começar a colocar uma questão aqui que é na verdade aqui do nosso colega Isaac Reutmann que está nos acompanhando como transformar o conhecimento das várias dimensões da primeira infância no desenvolvimento em políticas públicas como transformar esse conhecimento quem é que pode responder isso? quer que eu dê a largada aqui? isso essa é uma pergunta bem importante e é interessante porque eu acho que a fala da Elisa depois a Elisa pode aí me complementar com muita propriedade é extremamente importante essa noção da aproximação que é o cerne desse webinar entre conhecimento científico especialistas e política então essa interface esse compartilhamento de aprendizagem ele é fundamental o especialista o cientista ele vai fazer a produção de conhecimento a aplicação desse conhecimento cientista que é a boa pergunta o especialista quer botar na prática a boa resposta mas para se ter uma larga escala sustentável é preciso juntar com a iniciativa política então essa aproximação a gente brinca até que nós éramos mais tímidos ativos nisso por trabalhar em serviço público em políticas públicas do que estava no nosso espaço acadêmico cada vez mais a gente está proativo nisso e buscando eu acho que a fundação tem um papel muito importante nisso a fundação Maria Cecília de fazer essas interfaces políticas tão necessárias para fazer essa junção então se entende a complexidade de todas as áreas e todas as demandas contextuais do que o desenvolvimento humano exige e a primeira infância só que do ponto de vista político esse convencimento Pelotas é um bom exemplo eu acho que a Elisa trouxe como um exemplo onde se começa começa com o conhecimento científico o indivíduo vai lá no campo ele implementa uma pesquisa e ele vai embora mas ele precisa deixar essa larga escala sustentável que precisa da rede que é a rede própria a rede inerente daquele serviço público então eu acho que se tem uma chave nesse momento de aproximação necessária é essa é ter o conhecimento científico essa produção do conhecimento científico com a validade ecológica do campo mas entender que esse campo precisa receber esse conhecimento e essa implementação em larga escala sustentável se trabalha muito a gente trabalha muito em diretrizes em serviços agora mesmo diretriz do Ministério da Saúde para uma questão específica de dor por exemplo mas são iniciativas muito tímidas de interferência política então eu acho que tem vários níveis também nessa interferência política e quando você tem esse campo sensibilizado e conectado para receber o conhecimento é o melhor dos mundos porque aí você consegue de fato fazer o que se preconiza em última escala nessa hierarquia de produção científica é você colocar em larga escala uma evidência científica previamente comprovada em estudos avançados só colocar também que várias pessoas estão pedindo referência dos artigos citados nesse web seminário após cada uma das apresentações vocês tem o e-mail da pessoa então se vocês puderem então encaminhar isso diretamente por exemplo no caso da Elisa que apresentou uma série de artigos que citou a professora Maria Beatriz e também a Elisa tem o e-mail no final vocês podem estar por favor entrando em contato por e-mail e essas pessoas todas tem um currículo tem um artigos publicados vocês vão poder ter essa informação lá só o desame ok? bom tem uma pergunta aqui também da Natália Ferreira que fala o seguinte gostaria que discorresse sobre a importância da neurociência e sua relação com o desenvolvimento e retorno no futuro quem poderia falar sobre isso? também posso mas se Elisa quiser começar para entender eu posso eu queria só fazer um comentário ainda professora da pergunta anterior eu acho que essa aproximação com políticas públicas ela também precisa partir um pouco dos pesquisadores buscarem essa aproximação eu acho que muitas vezes até a gente publicou nesse capítulo de livro que a gente contou essa aproximação eu acho que quando a gente estava no laboratório a gente tinha um grande sonho de que a gente não atingisse só aquelas mães eu lembro que em um grupo que eu conduzi de parentalidade uma mãe ao pós-grupo ela me abraçou e ela me fez um pedido ela falou leve esse programa para muitas pessoas porque elas precisam e as crianças precisam disso então eu acho que precisa partir também do pesquisador buscar oportunidades para se aproximar né então como eu mencionei participar de audiências públicas buscar conhecimento né tem diferentes formas ali conhecer melhor a sua cidade né se aproximar de pessoas dos vereadores das pessoas da sua cidade secretários buscar esse tipo de aproximação eu sei que nem sempre é fácil essas aproximações mas essas esse próprio momento que nós estamos fazendo aqui de sensibilizar as pessoas de abrir eles ajudam isso né então apenas para complementar e em relação a neurociência a neurociência ela traz diferentes conhecimentos que nos auxiliam né a própria questão da hipogenética acho que a professora Betris fez uma apresentação maravilhosa a gente sabe no campo da violência que quando as crianças vivenciam violência em casa na vida quando elas são aí nos primeiros anos de vida isso influencia no seu cérebro né e aí até tem uma pesquisa que mostra os cérebros de criança que vivenciaram violência e as crianças que não vivenciaram e o cérebro é diferente então isso vai influenciar ele no seu desenvolvimento nós precisamos sim estar atentos a isso né e estar atentos aos fatores de risco para o desenvolvimento da criança nós temos diferentes fatores de risco para o desenvolvimento né a própria pobreza as práticas parentais negativas uso de álcool drogas pelas famílias né tudo isso aí são fatores de risco e nós temos que pensar então quais são os fatores protetores do desenvolvimento e acho que a Eloísa trouxe diferentes fatores aí do desenvolvimento né como por exemplo as visitas domiciliares auxiliando os pais aí na estimulação e como que eles podem né atuar de uma forma muito positiva na questão da parentalidade os próprios programas parentais que eu mencionei enfim tem diferentes aí estratégias que podem atuar como fatores de proteção no desenvolvimento da criança e aí passa a palavra agora para a professora Beatriz para ela eu vou tentar ser bem breve porque essa é uma área e um veio muito forte né do ponto de vista do impacto do risco no desenvolvimento que é a área de neurociências eu citei um na realidade uma amostra grátis né de um dos trabalhos o mais recente aí de 2020 para provocar inclusive essa reflexão é uma coisa bem importante de entender que nos três primeiros anos e nos seis primeiros anos é onde a gente tem a força da rede neuronal a conexão as sinapses e se você não faz uma estimulação uma nutrição adequada você vai tendo perda de conexão de oportunidade desenvolvimental a partir dessa arquitetura cerebral então isso é muito forte esse estudo de 2020 ele mostra um dado muito interessante então na área de neurociências você tem impacto a curto a médio e a longo prazo mas se você olhar um fator de risco no desenvolvimento se ele é intenso se ele é crônico esse fator ele tem um impacto assim danoso e desastroso para o desenvolvimento então se eu tenho uma intensidade crônica de privação de estimulação de violência de fator de pobreza de desnutrição toda cronicidade intensidade ele afeta o cérebro afetar o cérebro significa afetar a funcionalidade aquele estudo de 2020 ele mostra que afeta a área frontal a área frontal é a nossa área de raciocínio de tomada de decisão de função executiva que são na realidade alicerces da neurociência para você entender a aprendizagem então veja se você afeta o cérebro se afeta a funcionalidade você vai afetar a aprendizagem você vai afetar o desenvolvimento então é muito importante essa área bem desenvolvida do ponto de vista do que que acontece dos impactos no funcionamento cerebral que vai impactar no funcionamento adaptativo do indivíduo então eu afeto a inteligência eu afeto a adaptação dos processos de atenção do comportamento e assim por diante então essa é uma área muito forte e a gente precisa prestar muita atenção para eles professor professor eu queria fazer um comentário ainda sobre a pergunta do professor Isaac Roitman tanto a professora Maria Beatriz quanto a Elisa abordaram como fazer a aproximação pelo lado da ciência eu gostaria de abordar como fazer a aproximação do lado dos políticos a ciência todos esses estudos geram evidências que comprovam resultados muito impactantes cabe a nós e a Fundação Maria Cecília ao lançar esse projeto ela se propõe exatamente sensibilizar esses políticos a partir dessas evidências que já estão comprovadas em diversos projetos por diversos pesquisadores ganhadores de prêmios Nobel que por que é importante investir na primeira infância são evidências importantes nós precisamos traduzir isso para uma linguagem que seja compreendida por esses políticos para que eles entendam que isso é o melhor a se fazer em termos de desenvolvimento de políticas públicas então assim é um olhar um pouco diferente mas é um olhar que completa todo esse trabalho que os pesquisadores vêm fazendo a partir de projetos em territórios específicos que comprovam resultados maravilhosos e produzem evidências que justificam essa defesa e esse advoca-se para que isso ganhe a escala da política pública então você acabou de colocar uma coisa muito importante eu queria saber qual que é o segredo que você tem para fazer com que essas pessoas esses nossos políticos que com raras exceções tem em geral outros focos que não exatamente está preocupado mais com o processo eleitoral esse resultado feito pela fundação com relação qual é o resultado concreto você está bem animada que esse tipo de trabalho de convencimento tem tido um bom resultado olha nós só vamos conseguir avaliar o resultado nessa eleição nessa etapa no momento que terminaram as eleições e que a gente fizer uma análise dos planos em um primeiro momento é claro que o trabalho não termina ainda mas a sensibilização o efeito da sensibilização a gente vai poder avaliar o final dessa dessa etapa o que a gente conta onde é que a gente quer tocar no coração dos candidatos bom ninguém é contra primeira infância criança e esse no discurso e na na fala se perguntar se eles são favoráveis se eles acreditam todo mundo vai vai dizer que sim essa é uma causa que não tem ela é basicamente uma causa que é tem uma convergência ninguém discorda só que o que nós estamos fazendo agora é explicando como eles podem fazer isso então nós vamos poder ler os planos e ver se eles de fato adotaram isso esse é um instrumento quer dizer sair do dizer por que a gente fala por que porque nem todo mundo sabe mas a gente fala também o que os municípios podem fazer e de um outro lado nós também contamos de convencer os formadores de opinião e em grande medida eleitores porque mesmo que as crianças não votem as famílias reconhecem a importância as famílias tem filhos netos tem crianças pode não estar naquela geração mas duas gerações da frente tem crianças e entenda a importância de priorizar as políticas para as crianças então nós esperamos também que a partir dessa mobilização e a gente vai trabalhar também com jornalistas estamos fazendo preparando uma formação para jornalistas sobre o que perguntar o que cobrar durante a campanha desses candidatos porque as prioridades são estabelecidas a partir das demandas que o candidato recebe alguns têm as suas prioridades de agenda temas que são temas que ele defende em toda a sua vida política e outros trabalham com temas que são demandados para a sociedade a sociedade demanda educação segurança enfrentamento da violência isso são temas que qualquer pesquisa mostra que é o que a sociedade quer a solução e a gente sinaliza que investir na primeira infância você pode ter que pode evitar ter que investir muito em políticas mitigadoras de programas lá na frente então é um trabalho que nós estamos iniciando e apostando que a causa é tão forte e os nossos argumentos são tão bons e tão consistentes que a gente vai convencer bastante candidatos esperamos isso ela me diz assim no caso os municípios a gestão está dividida em várias secretarias é secretaria de educação essa pauta primeira infância aonde ela deve se encaixar dentro de um governo municipal é uma proposta transversal 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 esse assunto por isso nós defendemos que o município implante a integração das políticas para ter a visão integral do desenvolvimento da criança é uma das recomendações que a recomendação serve na etapa seguinte quando nós vamos já não mais falar com o candidato mas falar com os prefeitos eleitos nós estamos preparando o material do passo a passo aí ele vai perguntar mas como fazer isso então a gente vai dar alguns caminhos de como integrar as políticas que vai desde a criação de comitês intersetoriais que também está previsto no marco legal porque embora a operação das políticas seja feita a partir da secretaria o PPA é o único do município então isso tem que começar do plano do plano migrar para o PPA as políticas serem executadas de forma integrada estarem espelhadas no orçamento assim as políticas vão se materializar de fato para as crianças naquele município porque assim quando o nosso grupo fez um projeto para propostas para os municípios uma das coisas que a gente entendeu em geral na maioria das propostas não existe é fazer um levantamento de cada uma das secretarias e qual efetivamente os recursos disponíveis para projetos porque primeiro o orçamento do ano que vem vai ser já foi feito agora por esse prefeito atual e o de 2021 que o cara vai poder projetar eventualmente essa política então você não acha que era importante também quer dizer esse trabalho que vocês fizeram maravilhosos que vocês tem na plataforma com tantos dados ter um pouco de estudo também de como nas diferentes secretarias que teriam inserção com o projeto da primeira infância como que essas secretarias elas que recursos elas tem nos últimos 5, 6 anos para saber se alguma dessas políticas tem chance de ser efetivada em função até de recursos efetivamente que foram já alocados nos últimos 4, 5 anos o que você acha disso? é um caminho mas para nós como fundação seria inviável fazer isso para o Brasil inteiro a gente pode apontar o caminho para o prefeito que estiver assumindo que ao ele assumir e a gente está fazendo isso de forma vai fazer de forma individualizada por exemplo secretário da educação o primeiro passo ele vai ter que olhar para a demanda ele vai ter que olhar para a rede que ele tem ele vai ter que olhar para os discursos os recursos que ele vai dispor no primeiro ano ele vai trabalhar com o orçamento que foi definido anteriormente mas logo no começo do ano ele já tem que em paralelo começar a definir o PPA que vai orientar o orçamento dos próximos 4 anos então assim essa orientação a gente vai passar dentro desse desse passo a passo que a gente está preparando para a etapa seguinte e esse é um trabalho que cada gestor de cada pasta tem que fazer tão logo assuma a gestão daquela pasta no município saber os orçamentos que dispõe a demanda que tem quais são e a capacidade instalada se você está falando por exemplo de expansão de educação infantil tem que saber como fazer essa expansão existe a possibilidade tem organizações tem vagas ou só da rede tem capacidade de reorganizar a rede para abrir novas vagas abrir novas turmas há possibilidade de conveniar entidades sem fins lucrativos que a lei permite para ofertar serviços de creche então esses são caminhos legais definidos e que a orientação é que cada gestor faça isso ao assumir o seu governo não seria possível a gente fazer isso no olhar nacional porque esses planos eles estão são 5.570 municípios a gente pode dizer 5.569 porque Brasília não tem eleição municipal é cidade-estado mas o nosso objetivo é auxiliar primeiro sensibilizando e depois de uma certa forma orientando para os caminhos apontando estudo boas práticas já conhecidas tudo isso está no plano desse nosso projeto municípios que já tem um plano municipal da primeira infância que aí nós vamos contar com a parceria da rede nacional da primeira infância então assim esse é um trabalho de de construção que começa a partir da sensibilização no processo eleitoral e disso há uma outra pergunta também que é uma curiosidade quer dizer eu não sei se eu entendi bem todo esse processo desse projeto ele depende crucialmente da equipe que existem de recursos humanos nas diferentes secretarias que vão eventualmente executar essa preocupação de treinamento de melhoria dessa porque assim algumas experiências que a gente tem quando muda a gestão em geral as secretarias também há uma movimentação se o candidato é de um outro partido ele traz um outro grupo para estar apoiando em geral são assessores e tudo mais essa preocupação da experiência que vocês têm de fazer com que esses recursos humanos existentes eles estão capacitados ou o que precisa fazer para que eles possam efetivamente tornar realidade um projeto como esse de primeira infância então a nossa nós não temos capacidade por exemplo para ofertar capacitação mas a gente mostra os caminhos por exemplo ainda voltando à área da educação existe um processo em curso de observar a base nacional comum curricular para a primeira infância grande parte dos municípios não tem os currículos adaptados a essa nova base nacional comum curricular mas nós desenvolvemos um trabalho em parceria com a união nacional de dirigentes municipais de educação e contamos com uma plataforma voltada para a educação que é a plataforma conviva essa plataforma ela já oferta uma série de ferramentas então esse não é um trabalho só da fundação é um trabalho de várias organizações no sentido de dar aos municípios mais condições de fazer melhor esse trabalho mas ainda temos algumas limitações essa alternância de quadro técnico é uma realidade do processo do processo político quando você não trata com funcionários de quadro de carreira do município são cargos comissionados essa mudança acontece toda vez que você tem uma alternância de poder político naquele município o que a gente pode fazer é mostrar alguns caminhos e dizer o que precisa ser feito mas não conseguimos dada a dimensão continental do Brasil resolver isso em todo o país eu acho que nem as políticas públicas estão consumindo muito então é um trabalho hercúleo mas é um trabalho que nós estamos trabalhando para cada dia mais ajudar mais um pouco inclusive trazendo ferramentas parceiros que disponham de metodologias de trabalhos de curso que possam estar à disposição ou seja nós estamos levando muito mais orientação e como fazer mas sabendo que nós temos um modelo federativo muito poderoso Bom eu gostaria de complementar trazendo a experiência que nós tivemos acho que além de todos esses aspectos que a Heloísa já mencionou do campo da implementação acadêmica quando a gente procura fazer algum tipo de formação de capacitação com os profissionais a gente tem buscado capacitar profissionais de carreira os profissionais e profissionais concursados porque nesse sentido se muda o governo a gente mantém um núcleo a gente forma uma nucleação de pessoas que vão manter de alguma forma aquele programa aquela estrutura aquele conhecimento então eles vão manter aí vivo vou citar novamente aqui Pelotas por exemplo nós fizemos a formação de profissionais da prefeitura então criou-se um núcleo do programa do programa mas assim enfim acho que na aproximação acadêmica você buscar a formação de profissionais que são concursados que são de carreira nos programas de implementação eu acho que isso é fundamental para que se mantenha essa nucleação e para que seja feita então a possibilidade de ser algo sustentável de ser um programa sustentável que seja possível de incorporar nas próprias práticas já existentes Bom queria assim tem outras perguntas muitas eu acho que já de alguma forma foram respondidas eu acho que a gente já estamos já em quase 18 e 50 então eu vou querer agora eu acho agradecer a presença de todos que estão no YouTube todas as perguntas comentários e lá estão eu vou copiar todos eles eu vou passar para as três palestrantes debatedoras que vão poder depois até reconhecer muitas das pessoas que estão lá vão poder responder eu só me desculpe que eu acho que a gente não vai ter condição de prolongar mais então eu queria então agradecer a todo mundo que nos acompanhou lá e vou passar a palavra para as considerações finais para as três debatedoras começando com a Maria Beatriz por favor bom finalizando eu queria agradecer muito essa oportunidade e na realidade assim reafirmar a importância dessa integração e aproximação não só do ponto de vista interdisciplinar que é um exercício constante quando se pensa na primeira infância mas essa necessidade da interface daquilo que é mais transformador são as políticas públicas então nós que viemos aí da tradição bem da academia esse exercício é um exercício constante de aproximação de inserção social de aproximação para exatamente fazer aquilo que é transformador então isso é possível mesmo que o problema seja muito complexo é possível decompor e cada um fazendo uma parte e trazendo a sua contribuição é possível Obrigada Elisa Também gostaria de agradecer falar também que a gente atua muito na questão da proteção acho que nós temos aí que falar na proteção e na prevenção então quando a gente atua na primeira infância nós estamos atuando principalmente na prevenção de futuros problemas e acho que eu finalizei com aquela figura da criança do meu afiliado me abraçando e eu desejo então que todas as crianças do nosso país tenham aí figuras de apoio e que sejam que elas possam receber carinho amor e atenção aí que eu acho que é o fundamental e acho que essa parceria de ciência e políticas públicas ela é sim um caminho para a promoção da primeira infância e parabenizar também a Fundação Maria Cecília a Elisa a Beatriz eu achei que nossas falas foram complementares então fiquei muito feliz de participar desse webinar professor Elio muito obrigada por ter organizado esse momento agora a Elisa por favor para dar o arremato final Bom eu acho que a aproximação da ciência e da política pública ela é fundamental e necessária e eu costumo dizer muitos anos de atuação nessa área governamental e relações governamentais eu costumo dizer que a gente não precisa muita mudança embora a gente tenha diariamente o registro de novas propostas de lei muito mais do que mudança das leis atuais nós precisamos fazer as políticas chegarem a todo mundo em todo o país em todas as famílias de todas as classes sociais o Brasil é um país de dimensões continentais é um país muito desigual e dado o seu tamanho a gente muitas vezes olha para os números da média nacional e tem a impressão de que estamos melhor do que realmente estamos então eu acho que essa é uma oportunidade eu agradeço muito professor Helio as minhas companheiras desse trabalho Maria Beatriz e Elisa eu acho que foi muito oportuno e fiquei muito feliz de participar e fico à disposição para depois encaminhar a resposta para as perguntas que forem dirigidas principalmente à área da política pública que eu possa colaborar muito obrigado a cabeça obrigado a vocês a todos eu queria também aqui fazer um agradecimento especial a André que ela está invisível aqui para vocês mas ela foi essencial em todo esse processo nos ajudou em várias passando as perguntas ela está aí agora acho que ela merece ser apresentada a todos ela também foi fundamental em todo esse sucesso desse evento aqui então eu queria agradecer mais uma vez a todas vocês a todos que nos acompanharam aí pelo YouTube me desculpar mais uma vez por alguma falha aí que a gente teve com relação ali mas de qualquer forma esse aqui é um documento histórico que como eu falei está sendo gravado e vai ser devidamente editado disponibilizado para todos ele se estendeu um pouco mais mas é que realmente o tema ele é muito amplo e eu acho que com certeza quem quer trabalhar eu acho que com primeira infância não pode deixar de ver esse vídeo futuramente então eu agradeço a todos desejo aí uma boa noite um bom descanso e até bom eu no meu caso amanhã tem mais um que é sobre autonomia universitária com duas colegas também advogadas do Inverpesco e essa semana vai ser bem complicada para a gente mas estamos juntos aí obrigado mais uma vez boa noite e até a próxima obrigado boa noite obrigada boa noite tchau tchau